50 milhões de pessoas já foram vacinadas no Brasil desde o início da campanha contra a gripe, no mês de março. Mas a meta do Ministério da Saúde ainda não foi atingida e por isso a campanha está prorrogada até 30 de junho. Até o momento, apenas 63,53% das pessoas inclusas nos grupos prioritários receberam a vacina contra a gripe. Com o prazo estendido, a expectativa é de que mais de 28,3 milhões de pessoas sejam vacinadas em todo o país. Em São Luís, a campanha foi interrompida por conta do lockdown. A terceira fase de vacinação foi iniciada no dia 18 de maio e continua até a próxima sexta-feira, priorizando crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, adultos de 55 a 59 anos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. 43 unidades de saúde e quatro escolas da rede pública realizam a imunização em São Luís. De acordo com informações do site da Secretaria Municipal de Saúde, a próxima etapa da campanha está prevista para começar na segunda-feira.